Os deputados ligados aos partidos de oposição se mobilizam para criar uma CPI com a finalidade de investigar a denúncia dos grampos telefônicos. Uma rede de escuta ilegal que foi denunciada pelo promotor Mauro Zaki, ex-secretário de Segurança do atual governo. A direção da Assembleia já declarou que, com o número necessário de assinaturas, a comissão parlamentar de inquérito seria instalada. Apesar disso, o governador Pedro Taques, numa reunião com 10 deputados que fazem parte da bancada de situação, teria afirmado que uma CPI neste momento iria paralisar Mato Grosso e que também poderia comprometer pautas importantes como a PEC do teto de gastos e as reformas administrativa e tributária. O problema é que a todo momento surgem novas informações sobre os grampos telefônicos. Já existem listas circulando em toda a imprensa com nomes de pessoas que teriam sido grampeadas ilegalmente. E não são apenas figuras que têm ligações com o meio político. Até quatro médicos, para citar um exemplo, foram alvo do esquema clandestino. Além de outros profissionais que, a princípio, não teriam envolvimento com a área pública ou questões ligadas a governo. O procurador-geral do Ministério Público Estadual, Mauro Curvo, admite que o caso também poderia ser investigado aqui em Mato Grosso se o Ministério Público Federal decidir desmembrar a apuração, que está protegida por segredo de justiça. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Rui Ramos, abriu um procedimento sigiloso, mas o momento exige toda a transparência, porque a denúncia é gravíssima e a opinião pública tem todo o direito de saber o que aconteceu. E dizem que o número de grampeados pode chegar a 1.300. Se for assim, a Grã-Polândia de Mato Grosso vai para o Guinness, o livro dos recordes.